A gente começa a edição de hoje falando de uma operação policial no bairro Santa Helena, em Governador Valadares. Um caso estranho foi registrado na manhã desta segunda-feira. Alguns comerciantes foram obrigados a baixar as portas. A motivação pode estar ligada a um crime relacionado a gangues na região. Hoje à tarde, a polícia militar voltou ao local. O medo foi o sentimento que deixou praticamente desertas muitas ruas do bairro Santa Helena. Poucas pessoas se arriscaram a sair de casa. O comércio passou o dia de portas fechadas. Moradores denunciaram a situação à polícia militar e também usaram as redes sociais. A APM agiu rápido e ainda pela manhã deflagrou uma operação de ocupação e prendeu uma mulher de 34 anos que teria comunicado a ordem de fechar o comércio. Ela já foi identificada e presa por esse crime e continuamos na busca de qualquer outro que esteja aí nas redes sociais, fazendo qualquer tipo de menção, qualquer tipo de ameaça ao comércio. E estamos aqui presencialmente para garantir ao cidadão de bem, à comunidade ordeira, à sociedade mineira de maneira geral, que ele possa trabalhar, exercer o seu negócio, a sua atividade com segurança e a polícia militar estará aqui para dar total apoio. Segundo a polícia militar, a ordem de fechar o comércio partiu após a morte de Hugo Luiz Gomes da Silva, de 19 anos. No fim de semana, o rapaz teria desobedecido uma ordem de parada durante uma abordagem e apontado uma arma de fogo para um militar. Essa circunstância deixou os criminosos do bairro insatisfeitos, a sociedade ordeira nem sentiu, mas os criminosos do bairro se sentiram insatisfeitos com isso e com a forma de protesto, tentaram fazer essa ruptura aqui, tentaram fechar o comércio. Ainda segundo a PM, Hugo já tinha passagens pelo crime de tráfico de drogas e havia saído do sistema prisional em agosto de 2023. Ele seria integrante de uma gangue da região que teria obrigado moradores a darem cobertura para ações ilícitas. O comando da polícia militar tranquiliza e afirma que os militares vão permanecer no bairro pelo tempo necessário e que as pessoas podem ajudar. A comunidade pode esperar uma atuação firme da polícia militar. Nós não permitiremos que cidadãos envolvidos com crime venham intimidar o cidadão ordeiro. A polícia militar trabalha para o seu público que é o cidadão de bem, cidadão ordeiro, qualquer cidadão em conflito com a lei, que achar que pode enfrentar a sociedade bem ou enfrentar a força pública de Minas, nós estaremos prontos para poder repelir a injusta agressão na medida que for preciso. Essa operação começa hoje e vai durar quantos dias for preciso, semanas, meses, enquanto for necessário. Nós vamos ficar aqui ocupando bastante helene e mediações para que a comunidade se sinta sempre segura com a sua polícia militar.